Pode ir, pode falar. Senhores candidatos ao curso de sobrevivência na selva, na minha casa é desse jeito, nós mostramos o incidente e nós mostramos aquilo que a equipe de instrução é capaz de fazer. Portanto, senhores, se preparem, porque o curso de sobrevivência na selva vai mudar para sempre a vida dos senhores. Porque aqui, quando a selva cobra, os senhores pagam muito caro. Selva! Selva! Boa!